No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais produtos eu realmente uso em meu dia a dia. Vocês sabem que eu recebo dezenas de produtos e tecnologia durante o ano, mas a maior parte deles são produtos que são usados apenas para testes, depois eles voltam. Mas assim como você, eu também tenho meus produtos preferidos e nesse vídeo eu vou listar quais foram os produtos que eu realmente usei em meu dia a dia durante esse ano. Produtos, por exemplo, como celular, fone de ouvido, notebook, smart TV, ar-condicionado e smartwatch. Quais foram as minhas escolhas para 2023? Eu vou começar pelo celular, porque esse ano eu comecei usando o iPhone 13 Pro Max. É um celular excelente, mas a versão que eu estava usando tinha apenas 128 GB de espaço de armazenamento, o que claramente para mim era muito pouco, tanto é que ele chegou a encher a memória interna e não tem coisa pior do que um dispositivo ficar acusando falta de espaço a todo momento. Por isso eu decidi trocar e para ter uma experiência diferente na metade do ano, quando foram lançadas as novas versões, dos dispositivos dobráveis. Eu confesso que fiquei muito curioso para testar essa nova leva de smartphones, até porque as marcas, todas elas falaram em correções e que agora realmente eles estariam muito bons, embora muita gente ainda fica com o pé atrás quando se fala de celulares dobráveis. Daí a Motorola mandou para mim o Moto Razr 40 Ultra, que é um celular que tem uma proposta bem interessante, é um celular dobrável bem interessante mesmo no dia a dia. Eu acho que eles evoluíram bastante na questão de design e de funcionalidades e esse celular eu tenho usado principalmente para gravar vídeos curtos para as redes sociais, porque ele tem um diferencial quando você dobra. Você pode usar aqui as câmeras e ver como está saindo, câmeras traseiras que normalmente são melhores que as câmeras frontais, então é um dos celulares que realmente eu tenho usado durante esse ano. Mas daí eu resolvi comprar o Galaxy Z Fold 5 para ter dois modelos dobráveis, a versão Flip da Motorola e o Fold da Samsung. E eu estou usando aqui o modelo do Galaxy Z Fold 5 até o momento e eu acho que ele tem se saído bem. É um celular que me agrada na usabilidade do dia a dia. Eu até fiz um vídeo recentemente falando porque troquei o iPhone pelo Android e parte disso tem a ver com inovação. Eu estou gostando da experiência com eles. O celular dobrável da Motorola era exatamente o que eu esperava de um celular dobrável até cheguei a convencer o Guilherme a comprar um igual a esse aqui para ele. Comprou, mas infelizmente caiu, quebrou o vidro na parte da frente. Não chegou a que era danificado o display, foi apenas o vidro, mas a reposição não é barata, custa quase mil reais. Para mim isso não é certo, eles deveriam vender apenas o vidro e um vidro não custaria tão caro, mas você só encontra no mercado o vidro com o display junto. E o Z Fold 5 eu me acostumei com ele. É uma opção de 1TB, então não tem mais espaço do que era necessário de fato. Por mais que eu ache que a tela aqui externa dele é um pouco estreita, seria perfeito se ela fosse um pouquinho mais larga. Às vezes isso incomoda um pouco, mas eu terminei me acostumando. É normal de tempos em tempos a gente trocar de produto, trocar de celular, outros modelos. Me conta qual que você está usando atualmente, se você comprou porque era mais barato ou porque você está gostando, se queria mesmo usar esse modelo. Deixa aqui nos comentários. Agora, smartwatch, vocês podem ver que estou usando um smartwatch aqui também na Samsung. Isso meio que responde à segunda pergunta desse vídeo, qual smartwatch eu uso no meu dia a dia. Até o começo do ano eu utilizava também uma opção da Apple, mas era o Watch SE. E vocês sabem que a bateria desses smartwatches mais básicos não são baterias tão boas assim. Eu não compraria novamente um relógio com autonomia de bateria tão baixa, porque a autonomia é importante. Eu até sei que os dispositivos são pequenos, e isso é um desafio para as marcas. E quantos mais sensores também, menos bateria. Mas tanto a Apple quanto a Samsung, ou mesmo outras marcas importadas, têm excelentes opções. Topo de linha com baterias maiores não precisava ser a SE. O problema é o preço. Normalmente são produtos mais caros, mas que valem a pena pela experiência de uso. Mas já que eu troquei o iPhone pelas versões dobráveis com Android em 2023, eu resolvi testar a versão topo de linha do smartwatch da Samsung. Então estou usando, sim, no meu dia a dia, o Galaxy Watch 6 Classic de 47mm. É um smartwatch muito bom. Em minha opinião, a autonomia dele dura pelo menos 3 vezes mais que é a versão SE da Apple. Ele é um smartwatch bem completo. Eu não tenho nada que reclamar até o momento desse relógio inteligente. Aliás, a versão Classic, para mim, é a mais bonita. A marca trouxe de volta o design clássico com um visio giratório aqui. Ele é bem completo, inclusive, na parte de pressão arterial, ECG, qualidade de sono. Eu acho que foi uma boa escolha para usar durante o ano. Antes de continuar, tem um recado que eu gostaria de deixar aqui para você de uma opção também de VPN, que eu tenho usado, aliás, aqui em meu computador, que fica no estúdio durante o ano, principalmente para fazer testes. Partindo de outros países, você sabe que, às vezes, nós temos problemas com a internet. Você sabe do que eu estou falando? E ter uma opção de VPN, eu acho que é importante para quem trabalha com a internet hoje em dia. Olha, eu queria aproveitar que nós estamos falando de tecnologia para deixar uma dica para vocês nesse vídeo. Uma dica de segurança digital, que é um oferecimento da NordVPN em parceria aqui com o canal JTMS. E dentre os principais problemas, nós temos três e eu gostaria de abordar mais um nesse vídeo. E agora eu queria falar sobre ataque de senhas. A senha é a primeira linha de defesa. Infelizmente, a maioria das pessoas usam senha muito simples ou a mesma senha para várias contas, não é? E se uma dessas senhas vazarem, você usa a mesma senha em outros sites? Olha, os hackers certamente vão aproveitar e acessar as suas contas. Ativando o Dark Web Monitor da NordVPN, você recebe alertas caso suas credenciais apareçam em sites hackers. Para evitar esse tipo de problema, eu instalei a NordVPN, que tem funcionalidades de proteção contra ameaças digitais, inclusive um gerenciador de senhas chamado NordPass. Mas essas são apenas algumas das funcionalidades do app. E como uma boa VPN, claro, é um serviço pago. E eu gostaria de chamar a atenção para o plano de dois anos, que me parece ser a melhor opção. E ainda tem quatro meses de bônus aplicado aqui. Ah, e claro, você consegue, através da VPN, acessar os sites que você quiser sem nenhum tipo de censura. Tudo isso com servidores criptografados, seguros e rápidos. Então, se você quer navegar com segurança, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado logo abaixo. Assim você pode dar uma olhadinha depois. Bom, esse é um recado do nosso patrocinador desse vídeo, mas tem link para eles aqui fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Assim você pode aproveitar e se cadastrar clicando no link e fica logo aqui embaixo. Outro produto que eu tenho usado muito durante o ano são fones de ouvido. E antes de seguir para notebooks, TVs, ar-condicionado, eu queria falar do fone de ouvido que eu tenho usado até o momento. No ano passado, eu usava a versão de fone de ouvido da marca Baseus. Eu gostava muito da qualidade do som desses fones. Eles têm excelentes opções de preços, preços bastante acessíveis, mas eu perdi, infelizmente, esses fones de ouvido. Então, passei a usar outros dois. Dois fones mais básicos. Um da Blitzwolf, o fone de ouvido BW-FY-E8. Esse fone tem graves excelentes, resistentes à água e, novamente, são fones de ouvido que não são tão caros. Eu confesso que eu não sei por onde esses fones andam no momento. Então, eu passei a usar essa outra versão aqui. Esse aqui é o Earbuds 600 ANC da Motorola. São fones intermediários, mas que têm uma boa qualidade sonora, cancelamento de ruído ativo e o preço também não é tão caro. Custam uns R$600, aproximadamente, eu acho que até um pouquinho menos. Eles não são tão bons quanto os LG Tony Free, por exemplo, mas é uma boa opção e eu estou usando. Tem me atendido, é o que eu preciso. E se fosse para comprar outro, eu gostaria apenas que eles tivessem rastreamento, como o modelo da Apple ou o Buds Pro da Huawei. Antes de seguir, eu queria dizer que, sim, eu posso voltar com a Apple em algum momento, mas o combo ficaria bem caro hoje porque se eu fizer a conta de um iPhone 15 Pro Max com um Apple Watch Ultra, que já tem uma bateria muito boa, a versão 2, e um Airpods, isso vai dar, no mínimo, uns R$25 mil. E, no momento, eu estou satisfeito com as opções que escolhi para 2023. Quem sabe, no próximo ano. O notebook que eu venho usando esse ano é um modelo da Lenovo, é o Yoga 7, geração 8. Esse modelo é aquele que dobra com a tela touch. Eu gosto muito desse modelo de notebook, porque se você quiser apenas navegar na internet, você pode girar a tela e, basicamente, você tem um tablet enorme. Normalmente, esses modelos de notebooks, eu sei, são bem mais caros, mas eu comprei em uma promoção em uma loja nos Estados Unidos, então ele saiu por um preço muito bom. Eu paguei aproximadamente R$900 nele e o modelo custaria bem mais caro aqui no Brasil. É um notebook bem completo. A única dificuldade que eu tive com ele foi o layout do teclado para usar o idioma em português mesmo, porque ele é feito para o mercado americano, mas eu resolvi depois e eu acho que terminou sendo uma excelente escolha. Aqui no Brasil, você tem outras opções também, touch, que dobram, opções, inclusive, da Asus, da Samsung, de várias marcas, inclusive, versões da própria Lenovo, você encontra também no mercado do Brasil. Agora, Smart TV. Vamos lá. Qual Smart TV, hein? Você que acompanha a tecnologia sabe que todos os anos, as marcas lançam TVs no mercado com algumas melhorias, assim como acontece nos smartphones. E este ano não foi diferente. Nós tivemos o lançamento de produtos excelentes no mercado. Entre as TVs que nós recebemos aqui, três delas realmente me chamaram a atenção. Uma delas foi a entrada da Samsung no mercado de TVs OLED com a primeira TV OLED da marca aqui para o Brasil. Eu estou falando da S90C, você deve ter acompanhado o vídeo dela aqui no canal. Ela é uma excelente TV com a qualidade impressionante, mas chegou aqui apenas para testes. Então, entre os modelos que eu realmente usei em 2023, nós temos um modelo de TV OLED da LG Ivo G3, em minha opinião, a melhor OLED de 2023. Essa TV realmente me impressionou pela qualidade em todos os aspectos, principalmente o design dessa TV e a qualidade da tela OLED que você sabe que é a mais completa. E também a TV que eu estou usando aqui na sala, que é a OLED Object Collection POSE de 55 polegadas. Essa é uma TV exclusiva da LG, é um modelo muito bonito, que tem um acabamento diferenciado em tecido. É uma TV que vale a pena não apenas por ser OLED, mas também por toda a tecnologia embarcada no modelo. Esse modelo veio aqui para o canal, vou ficar com ele, e sim, é a TV que eu estou usando em 2023. Agora no quesito ar-condicionado, para finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência com modelos diferentes. Eu testei alguns modelos de ar-condicionado durante o ano, e aí fiquei com alguns para usar aqui em casa. Uso, aliás, 4 ou 5 modelos de ar-condicionados aqui. Eu acho que até eu preciso de uma central de ar, se eu for para outro lugar. Eu acho que não faz sentido você ficar replicando tantos ar-condicionados assim, é melhor uma central. Só que custa bem mais caro também. Então eu terminei usando alguns modelos durante o ano. Dois deles em específico são os que eu mais gostei. Um deles é o modelo que eu uso no meu quarto, um ar-condicionado da LG, da linha Dual Inverter Voice, de 9000 BTUs. É um ar-condicionado muito bom, silencioso, funciona bem, e cumpre todas as funções que a marca traz, principalmente em conectividade e inteligência artificial. O segundo modelo, que eu também quis testar, e comprei esse modelo para usar aqui no estúdio, é um da Samsung, o Wind Free, da marca Samsung. Esse modelo tem aquela opção de fechar as aletas, e resfriar sem vento. E por mais que algumas pessoas achem que não vale a pena, só por causa disso, pagar mais caro, eu tenho usado muito essa função do ar no meu dia a dia. Aqui o ar-condicionado no estúdio fica bem direcionado em minha frente, e eu não gosto de ficar congelando embaixo do ar-condicionado. A única observação que eu faria é que, ao acionar a função nos dias mais quentes, ele tem uma queda esperada de performance. Então eu preciso baixar a temperatura para compensar, mas no final termina funcionando bem. Eu acredito que foi uma excelente escolha para usar durante o ano. Bom, esses são os modelos de alguns produtos de tecnologia que nós usamos no dia a dia, e que realmente eu testei, estou usando, seja pessoal, ou aqui no estúdio, no quarto, enfim, em meu dia a dia. Conta, se você ficar com alguma dúvida sobre esses produtos, você pode deixar aqui nos comentários. Espero mudar essa linha e testar novos produtos para o próximo ano, e contar para vocês a minha experiência também, sobre quais deles eu escolhi no final do ano. Bom, não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre tecnologia. Tem muito produto chegando para mostrar para vocês, então se inscreve, é gratuito. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Você pode acessar todos os dias o canal jtms.com. O nosso site está repleto de informações sobre tecnologia atualizado diariamente. E em nossas redes sociais, você acompanha também, e vai acompanhar, aliás, vídeos diários com cortes e dicas nas redes sociais. É canal JTMS em todas elas, e eu espero você por lá. Então a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo, combinado? Até logo então, grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho